Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um vídeo que mostra uns ataques de CV10 muito show. É a estratégia mais forte do Clash of Clans, começando do CV9 até o CV13. É o ataque que você quiser ficar mito no jogo, você tem que aprender, que é o Alk. Você aprendendo um Alk, você tem muitas variações diferentes que você pode estar utilizando com Alk. Você pode fazer um Alk Mineiro, você pode fazer um Alk Hogs, um Alk Lalum. É muito forte esse ataque. E esses ataques eu vou mostrar que é utilizando um Alk. Muito show mesmo. Se você manja aí ou tem vontade de aprender, vale a pena aí. A partir do CV9 é fortíssimo. Se você gostar, não esquece de deixar o like. O like ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva no canal e você não é inscrito. Ativa o sino para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas. Vou mostrar para você aí como é executado a ideia. Tentar explicar aí o que eu sei. O pouco que eu sei. Mas mesmo que seja pouca as dicas, já ajuda. É, tá bom. E se você gosta ou tem vontade de aprender, vale a pena você treinar, velho. Ele é forte demais esse ataque. O primeiro ataque foi aqui, ó. Ele utilizou o Alk Mineiros. E PTzor. Esse layout que é complicado, anti-PT, ó. Ele fez um Alk aqui, ó. Entrou com a Rainha aqui. Para a Rainha vir para cá e entrar aqui, ó. Para ele poder pegar a castela. Como vai utilizar Mineiro, não tem necessidade de pegar a Rainha ou o Rei. Você vai utilizar um Alk igual que fosse um Alk Lallum ou um Alk Rogas. Você tem que pegar a Rainha e castelo. Igual ele foi com o Mineiro. O mais importante era castelo. Você entendeu, velho? Porque castelo igual que tinha dragão e balão. Se não pegar, ele rir para os Mineiros os balão. Aí, tem que afunilar. Igual que a Rainha vem para cá e entra nesse vão, ó. Afunila isso aqui, ó. Se você não afunilar, a sua Rainha roda. E como você já planejou para entrar com os Mineiros aqui, ó. Se a sua Rainha rodar para cá, ó. É perigoso da merda. E utiliza o Rei para ajudar no afunilamento. Igual aqui, ó. Ele entrou com a Rainha aqui. Soltou um balão e uns beibas aqui, ó. Para limpar isso aqui. Para a Rainha vir para cá. Usou o Rei aqui, ó. Para o Rei pegar essa construção e vir aqui para fora, ó. Porque não tendo essa construção, quando a Rainha vir aqui, ela pega a Torre do Mago e entra. E ela entrando aqui, ó. Pega todas essas construções. Ele utilizou a barraca aqui, ó. Para afunilar. Que a barraca sai, peca e mago. Para pegar essa construção aqui e dropou os Mineiros aqui, ó. Dropando os Mineiros, os Mineiros vêm e faz isso aqui, ó. Entra tudo para dentro. E na barraca, pega o corredor. Quando der 30 segundos, a barraca abre e os corredor vêm e junta com os Mineiros. Então, sempre quando eu vou utilizar um Auk. Para utilizar com alguma estratégia, tem que usar o Auk para pegar castelo e Rainha. E fazer um afinamento. No contrário, igual você, a Rainha vem para cá, você quer entrar aqui, a Rainha tem que vir para cá. Se você quer entrar nesse lado de cá aqui, ó. Você põe a Rainha para rodar para cá, ó. Aqui, ó. Se o Rei está com nível mais alto. Quando o Rei for bater com a Rainha aqui, ó. Tem que estar na Fúria, ó. Aqui não teve necessidade de usar a Fúria, porque o Rei estava baixo. A Rainha é 40. Mas se o Rei tiver o Rei 40 aqui, eu tenho que usar a Fúria também. Senão o Rei... É... E ripa o ataque. Olha aí, tá vendo? Tinha balão e dragão no castelo, ó. Ele usou dois Hogs para acionar o castelo. Já vai pegar o castelo, ó. O Rei já vai auxiliar no afinilamento para a Rainha não vir para cá, ó. O Rei pega a Torreira aqui e vem para o Morteiro. E como não tem mais defesa aqui, a Rainha bate no... Vai entrar nesse vão, ó. Ela vai bater aqui no canhão. Pega a Torre do Mago e entra para cá, ó. E ele utiliza a barraca ali, ó. Já que ele quer que entrar com os Mineiros aqui, ó. Como ele quer que entre com os Mineiros aqui, ele já vai afunilar essa lateral, ó. Aí os Mineiros não rodam. Os Mineiros vão entrar aqui para dentro, ó. Isso é válido para qualquer... Tipo, se fosse um Alcolalum, seria a mesma ideia. Ó. Já pegou todos os heróis. Castelo. A P.E.K.K.A. já vai afunilar aqui, ó. E os Mineiros vão entrar onde ele queria, ó. Dentro da Vila. Ó. E vai curando. Onde tem dano para a área. Ó. A barraca abriu. Vai sair os Hogs full. E vai juntar com os Mineiros aqui no centro. Igual que ele vai curar aqui, ó. Porque tem Torre do Mago e Torre de Bomba. Porque dá dano para a área. Aí tem que curar rápido. Para não perder os Mineiros e nem os Hogs. Eu acho que nem tinha necessidade de usar outra cura. Mas ele utilizou outra cura bem aqui, ó. E passou o carro. Um ataque sensacional ali. Olha o tanto de Mineiro e Corredor Vivo. O Alck. O Alck vivo ainda. A Rainha Viva no Alck. Olha que ataque show. Olha aí. Bem executado, velho. É PT na certa. Vale a pena treinar o Alck, velho. Você aprendeu o Alck e você vira mito. O outro ataque com Alck. Esse aqui foi usado o Alck e Lallum. E ele utilizou um Alck terremoto. Ele entrou com a Rainha aqui, ó. Fiz um Alck que abriu aqui com o terremoto. A Rainha vinha para cá e entrar. O Rei e a Rainha entrar para cá, ó. É impressionante. Só que... Igual você vai fazer um Alck. Aqui, ó. Você quer que a Rainha desce. Entra com a Rainha aqui e quer que ela desce para cá, ó. Você afunila, né? Senão ela roda para cá. Só que tem um perigo dessa Torre Inferno, ó. Essa Torre Inferno aqui, ó. Tá vendo que ela tem um alcance? Se você entrar com a Rainha aqui, ó. Você dropa a Rainha aqui e dropa as Curaduras aqui, ó. Quando a Rainha vem para cá, que as Curaduras vêm, a TI irrita as Curaduras. Ih, rapaz. Igual aqui, ó. E ele entrou com a Macunha aqui e usou as Curaduras aqui, ó. Porque as Curaduras ficam curando a Rainha. Quando a Rainha vem para cá, as Curaduras tá fora do alcance de dano. As Defesas não batem nas Curaduras. E os Terremotos abrem aqui e a Rainha vem e entra. Aqui ele conseguiu pegar o Rei e a Rainha por fora do muro e o Castelo. Nem precisou acionar. Só que ele teve que usar o poder. Se ele leva um gelo para congelar, acho que ele nem precisaria ter usado o poder. Mas usou o poder e pegou os dois heróis e o Castelo. Aí a Rainha entrou aqui e pegou algumas Defesas. E ele entrou com o Balãozão e dropou os Balão. Com o Lava aqui, ó. E imitou. E petezou. Então tem que tomar cuidado também. Que esses atacos assim igual aqui, ó. Tem que estar na Fúria. Vai ter muita Defesa batendo. Vai ter a Rainha, vai ter Castelo. Então tem que ir. E a Fúria, quando você jogar a Fúria na Queen, tem que pegar a Rainha e as Curaduras. Agora eu saquei! Não adianta você jogar a Fúria longe aqui e não pegar as Curaduras. A Rainha vai ser ripada. Ó, tá vendo que ele queria que ela descesse aqui, ó. E ela afunilou, ó. Ó onde que ele soltou as Curaduras. Não tem como a Defesa bater nela, ó. Ó, aqui ele já vai pegar o Rei, ó. Ó, já abriu aqui com os Terremotos. Soltou o Rei, ó. Vai jogar a Fúria, ó. Porque a Rainha trombou com o Rei, ó. O Rei é nível 40. Joga o Veneno no Castelo. Ó, aqui, ó. Como tinha muito dano batendo na Cunha, ela usou o Poder Automático. Mas vai conseguir pegar o Castelo e vai pegar a Rainha aqui por fora também, ó. E o Rei já tá afunilando. Ó, já pegou a Rainha e o Castelo. Os dois Heróis, a Rainha e o Castelo. E agora vai entrar aqui, ó. Como tem muito dano batendo nela, ela vai morrer. Mas o papel do Alck já foi feito. Porque pegou duas Antiaéria, pegou o Castelo, pegou a Rainha. E agora é só dropar. Dropa os Balãozão e os Balão aqui, ó. Como tinha muito dano aqui, a Rainha vai morrer. Não tinha mais Fúria. Ó, dropa o Balãozão, lava e dropa nos Balão. Imitou. Já dispensou que vai atrapalhar um pouco, mas tem o... Tem a aceleração, ó. O Dispersor aqui, ó. Vai fazer a Rainha morrer, ó. Ficou... Ficou só pra na... As Curadoras e a Rainha foi ripada, mas já pegou bastante defesa. Essa TI era alvo único e vai ajudar. Já vai pegar o Dispersor, ó. Agora só usar a aceleração. Tinha Balão Fú no Balãozão. Que ajudou. Acho que se não fosse o Balão Fú não teria dado PT. Ó, acelerou, ó. Se essa TI fosse o... Ajudou também, é que ela era alvo único, ó. E PTzou, velho, ó. Muito top esse ataque, ó. Aí só de um servinho. Pra ir limpando. E já era, ó. PT top, top. É um CV10 Fumato. Ó, o Balãozão Fú aqui, velho, ó. É... Tem vida demais. Pra CV10 aí, ó. E a defesa pra derrubar um Balãozão desse é até dar muito hit nele. Ó, as Curadoras... Viva ali. Omitou no Mago. Ajudou a distrair. E PTzou. Então, o Alki, velho. O Alki é forte demais. Se você CV9 aí, ó. Em diante, velho. Vale a pena treinar, velho. Se você aprender o Alki aí, ó. Você... Fica mito, velho. Porque dá muita possibilidade de você atacar com muitas variações diferentes. E todos os ataques com Alki é forte. Todos. Então é isso aí. Espero ter te ajudado aí. Pelo menos um pouco. Não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sino. Compartilhe com seus colegas pra esse caminho também. E falou. Tamo junto. É nóis.